Vamos lá gente, vamos responder alguns comentários, infelizmente não dá pra responder a todos porque ia ficar muito longo esse vídeo e também não dá pra falar o nome de todas as pessoas que comentaram porque muitos colocam apenas nicknames, mas eu vou tentar na medida do possível falar os nomes das pessoas, tá bom? Estão perguntando aqui se pessoas com piercings, com tatuagens, gays, lésbicas, se sofrem preconceito no Canadá, como é que funciona essa questão de xenofobia e homofobia aqui no Canadá. Bom, é uma coisa muito comum, pessoas com tatuagem aqui, piercing também, eu nunca presenciei nenhum tipo de preconceito envolvendo essa situação, também com homossexuais, de jeito nenhum não tenho nenhum tipo de informação com relação a isso, eu nunca vi, pessoalmente eu nunca vi esse tipo de preconceito acontecendo. Tem muita gente que pergunta pra mim questão de áreas de atuação que são promissoras, neurocirurgiões, são pessoas que estudaram durante, sei lá, metade da vida e essas pessoas realmente ganham mais, dentistas, enfim, mas de uma maneira geral, todas as profissões no Canadá são bem remuneradas, são reconhecidas, são tratadas com devido valor, desde a pessoa que recolhe o lixo nas ruas, até trabalhadores de construção, tudo isso são pessoas que têm o respeito da sociedade, que ganham salário de... O Renan perguntou aqui se a cidade de Calgary tem a fiação toda subterrânea, não. A grande parte, eu diria 95%, pelo menos, tem a fiação embutida, mas existem algumas áreas onde é possível se ver alguns fios, sim, e é claro que as fiações de alta tensão, redes elétricas de 135 mil volts, então essas são realmente aéreas. R Valente, ele fala o seguinte, Boa amigo, o que você mostra é uma coisa chamada planejamento. É isso mesmo, gente, o que acontece aqui é planejamento. Nesse país existe um planejamento, quando eles vão fazer áreas residenciais, quando eles vão desenvolver certas áreas para fazer casas, antes é planejado, nada é feito de última hora, nada é feito, ah não, vamos fazer aqui um puxadinho, vamos fazer uma coisa... Não, isso simplesmente não existe, não acontece aqui, tudo, absolutamente tudo é planejado, é calculado antes, é feito da maneira que deve ser feita e as pessoas sabem disso. Existem leis, regulamentos, regras, assim como também no Brasil existem, mas que aqui as pessoas seguem a risca essas leis, porque as consequências podem ser realmente muito pesadas para aqueles que não obedecem às regras, aqueles que não tentam cumprir os regulamentos estabelecidos. O Jonas falou o seguinte, Ah, meu amigo, são culturas diferentes no Brasil, quando o governo faz alguma coisa, logo é vandalizado, por exemplo, há pouco tempo aqui em Brasília o governo implantou um banheiro semelhante a esse aí, e me pergunte se ele ainda existe. Foi queimado, destruído. Existe um vídeo que eu já postei aqui, eu recomendo que vocês, se ainda não viram, vejam, se viram, vejam de novo, e divulguem esse vídeo, porque é muito importante. A forma com que os impostos, principalmente o ICMS aqui, é arrecadado, é algo fantástico, é algo transparente, que as pessoas têm uma visão clara de como está sendo feita aquela cobrança, desde a hora que vai comprar a mercadoria na prateleira da loja, essa mercadoria é exposta, sem o imposto, na hora que vai pagar, o imposto, então, é mostrado no cupom fiscal, com o valor total, com o valor percentual, tudo isso é muito importante, porque as pessoas têm uma noção exata do que eles estão pagando. Alguém já disse que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, e o que é que acontece? As pessoas têm uma noção do que estão pagando, elas veem que aquela mercadoria custou mais por causa do imposto, e que esse imposto deve ser utilizado para comprar coisas para o benefício da população de uma maneira geral, para a máquina funcionar. Então, o que é que acontece? Como as pessoas têm essa noção muito clara de que elas é quem financiam, elas é quem bancam a coisa pública para funcionar, elas, ao mesmo tempo, também se sentem responsáveis para que a coisa pública funcione como deveria ser. Agora, no Brasil, como o imposto é arrecadado de forma embutida, de forma escondida, e aí eu acho que isso é uma tremenda de uma sacanagem fiscal o que as autoridades brasileiras fazem com o povo, elas não deixam o povo saber exatamente o que eles estão pagando, e aí isso, o resultado disso, é que as pessoas tratam a coisa pública como sendo de ninguém. O que a gente vê é isso, é vandalismo, é quebradeira, as coisas não funcionam, é porque as pessoas não têm uma noção clara. A partir do momento em que essa questão do imposto, do ICMS, que é o imposto mais abrangente, e eu falo isso no meu vídeo do imposto, for uma coisa que as pessoas têm uma noção clara, vai começar, é lógico que isso é um processo, demora, não é uma coisa assim da noite para o dia, mas vai começar a gerar nas pessoas uma sensação de que elas estão bancando realmente a polícia, os bombeiros, a universidade pública, a escola pública, enfim, tudo isso que é bancado com o imposto de renda. Agora, o triste disso tudo é o seguinte, aqui existe um projeto em Brasília, engavetado, perdão, e que esse projeto diz exatamente o que eu estou falando para você, que a mercadoria deve ser exposta na prateleira com o valor líquido do lojista, e na hora que for fazer o pagamento, ser discriminado o valor do imposto, e esse valor do imposto então ser calculado e cobrado por fora, e mostrado no cupom fiscal. A revista Veja, acho que na edição de novembro do ano passado, ela já fala isso, que esse projeto está engavetado em Brasília, está lá parado, e até hoje não saiu da gaveta. Então, faça com que esses vídeos cheguem nos parlamentares em Brasília, façam pressão, se você quer ver a coisa pública do Brasil começar a melhorar, faça pressão, use a internet, faça movimentos, faça nas escolas, traga esse assunto para o debate, chame os professores e converse com eles sobre isso, você tem uma participação muito importante nesse processo todo. Rafael, deixou um comentário aqui interessante, minha namorada mora ao lado de um bairro extremamente valorizado na minha cidade, ela é obrigada a caminhar um quilômetro e meio no escuro, por meio de uma trilha no mato, pois se ela optar por outro caminho urbanizado, ela passará dentro de um bairro barra pesada, com grandes riscos de ser sequestrada. É extremamente lamentável essa situação, Rafael, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a situação no Brasil é assim porque o modelo político do Brasil é extremamente errado, e você pode até nem gostar de política, você que estava me vendo nesse vídeo, você pode até dizer, e lá vem ele falar de novo de política, que coisa mais chata, que negócio mais interessante, você pode até nem gostar, você tem todo o direito de não gostar de política, ninguém é obrigado a gostar de nada. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, não gostar é muito diferente de não se interessar, mesmo não gostando, você tem sim que se interessar pelo que acontece na política, porque tudo que você faz na vida envolve política. Por que eu estou dizendo isso? Porque como o Rafael falou aqui nesse comentário, a namorada dele mora num bairro valorizado, mas ela é obrigada a andar por áreas extremamente desaconselháveis, sob risco de ter um sério problema para si. Por que isso acontece? Porque os bairros no Brasil são jogados a ninguém. Bem, o modelo político no Brasil de eleição de vereadores é um modelo extremamente fracassado. Por que? Porque os vereadores, e eu falei isso no meu vídeo sobre a periferia, vou repetir porque essa é uma questão extremamente importante, os vereadores no Brasil, eles são votados, eles são eleitos, eles recolhem todos os votos da cidade inteira, e aí eles não precisam se concentrar em uma região específica. Isso acontece também com os deputados estaduais. Eu estava escutando outro dia uma entrevista de um grande deputado famoso lá em Fortaleza, e ele estava falando o seguinte, que a base política dele é no interior, mas ele recebeu 15 mil votos em Fortaleza que o ajudaram a se eleger. Gente, isso é um absurdo. Isso é algo, uma anomalia do sistema eleitoral brasileiro. Por quê? Porque esse deputado estadual, Marcos Carlos, ele se elegeu, mesmo reconhecendo que a sua base eleitoral é no interior, ele se elegeu também com votos da capital, Fortaleza. Isso significa o quê? Que pra ele, ele pode até nem se preocupar tanto com a região que ele mesmo reconhece sendo a sua base eleitoral. Não estou dizendo que isso acontece com ele, mas que ele pode até nem se preocupar tanto. Eu não sei exatamente quantos votos precisa um candidato para se eleger deputado estadual no Brasil, mas 15 mil votos, juntando com algumas outras, sei lá, dezenas de milhares de votos que ele, porventura, tem recebido nos interiores, o elege. Tanto é que ele foi eleito. Agora, se o sistema eleitoral no Brasil fosse feito através de voto distrital, que a região geográfica fosse delimitada e aquele candidato, o único candidato por partido pudesse concorrer para aquela região e aí os votos válidos seriam apenas os votos dados a ele naquela região, a coisa seria bem diferente. Por quê? Porque se esse cidadão que se elegeu quiser continuar se elegendo, quiser continuar tendo o emprego dele, ele vai ter que fazer, sim, alguma coisa pela base eleitoral que o elegeu pelo lugar que ele recebe votos válidos. Isso é algo extremamente simples de ser feito, é algo extremamente necessário, que eu não entendo, aliás, eu entendo porque os políticos brasileiros, infelizmente, eles pensam primeiro nas suas próprias famílias, nas suas próprias contas bancárias, no seu bem-estar, para depois, se tiver tempo, eles pensarem em alguma coisa a fazer pela população que paga os salários deles. Então isso é extremamente lamentável, isso é mais uma coisa que o Brasil precisa mudar, essa mudança precisa ser feita no Congresso Nacional, precisa haver uma alteração nesse pensamento, nesse modelo de eleição do Brasil, porque esse é um modelo falido, e o resultado a gente está vendo aí no dia a dia nas cidades brasileiras. O Daniel deixou um comentário aqui bem interessante, ele fala o seguinte, isso é para quem acha que vive no País das Maravilhas, que defende a pátria com unhas e dentes. Eu nem me espantei com esse vídeo, porque eu já vi isso de perto no Japão, então não é novidade. É verdade. É verdade. O Canadá não é uma ilha de prosperidade, sozinho no mundo, onde todos os outros países estão se esborrachando, não, não é isso. Existem muitos outros países, o Japão, a Finlândia, a Suécia, a Nova Zelândia, a Austrália, muitos outros países, claro que existem problemas também, todo lugar onde o homem está inserido existe problema, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que existem vários outros países onde a população é tratada com a seriedade devida, onde a coisa pública, onde os serviços funcionam como deveriam, onde os impostos arrecadados retornam em bem-estar para a população. O Brasil também pode ser assim. O Binho Man postou um comentário perguntando se eu vou fazer um vídeo tratando da questão do ensino superior e falando sobre as faculdades aqui do Canadá. Ele pesquisou e viu que tem inscrições, internações e queria saber se é possível frequentar uma faculdade, um curso de ensino superior no Canadá. Sim, eu vou fazer um vídeo sobre isso. O que acontece é o seguinte, que as coisas aqui, elas são muito organizadas. Você não pode simplesmente chegar com a câmera no lugar e dizer assim, olha, eu vim fazer aqui um vídeo, uma entrevista, e você pode deixar eu entrar para fazer. Não, não é assim que funciona. Tudo tem que ser antes agendado, tudo tem que ser antes acertado, e eu ainda não consegui agenda, porque esse trabalho de vídeos não é o meu trabalho. Isso é um hobby, eu gosto muito de vídeo, gosto muito de mexer com essa parte de edição de imagens, mas isso não é o meu trabalho. E eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu preciso me dedicar também à minha vida. Eu ainda não consegui casar agendas para fazer a continuação dos vídeos sobre a educação. Eu vou fazer, mas os horários que me propuseram não dava para fazer essa entrevista. Como eu falei, as agendas não casavam. Então eu estou ainda tentando encontrar uma brecha na minha agenda e na agenda também das escolas para a gente poder fazer esse vídeo sobre a educação. Aguarde, vai sair. Ainda não tenho uma data, mas eu estou me esforçando para fazer o mais breve possível. Alexandre Castro postou um comentário muito interessante. O problema é que o país não investe em educação porque não tem retorno imediato para fazer propaganda política. Isso é verdade. Mas, de novo, isso nos remete à questão do voto distrital, principalmente para vereadores. Por quê? Porque o vereador daquela região vai lutar para que tenha escolas de qualidade naquele distrito que o elegeu. Porque se ele não fizer isso, na próxima eleição ele perde. Na hora que o Brasil adotar o voto distrital, começando para vereador, isso é um processo, não é uma coisa imediata, mas vai começar a haver uma mudança real, contínua, uma mudança para melhor na vida da população das cidades brasileiras como um todo. Não apenas em alguns lugares, não apenas em lugares isolados, não apenas em regiões isoladas, mas como um todo as pessoas vão começar a comparar. Por que o meu bairro não tem isso e o vizinho não tem melhor? Por que o meu bairro não tem uma delegacia de polícia? Aí você vai dizer o seguinte, ah, mas peraí, a delegacia de polícia não tem nada a ver com o vereador, porque a polícia é estadual, o vereador é municipal, mas aí o vereador, ele vai ter o papel de correr atrás. Esse é o papel dele, é de correr atrás, de fazer as coisas acontecerem. E aí, isso é que é a verdadeira política com P maiúsculo. Na hora que a coisa no bairro do vereador não começar a acontecer como deve ser, é aí que entra a imprensa, é aí que entra a internet, é aí que entra a mobilização da população. O vereador que tem a sua região eleitoral sendo preterida, sendo colocada de lado pelas autoridades municipais ou estaduais, porque, sei lá, por questões políticas partidárias, aí que entra a questão de ele mobilizar a população daquela região, mobilizar os comerciantes daquela região, mobilizar a imprensa para chamar para aquele lugar, para mostrar para o resto da cidade inteira o que está acontecendo no seu bairro, e o seu bairro, então, vai começar a ter uma vida que deveria ter. Esse é um processo, realmente, não é uma coisa imediata, mas se não começar a acontecer, nunca vai chegar a ser uma realidade. O PRK30 postou um comentário dizendo o seguinte, um dos motivos da energia elétrica ser mais cara, e ele diz que é um dos motivos, porque realmente tem vários, é que tem muita gente roubando energia, tem muita gente fazendo o famoso gato aí nas favelas, quase 100% das favelas da energia utilizada nas casas é furtada da rede elétrica. Isso é verdade, isso aí é um fato, e a gente não tem como fugir disso. Existem várias coisas que poderiam explicar isso, mas a energia é muito cara no Brasil, muito cara. Se houvesse um planejamento, isso é falta de planejamento, primeiro lugar que as favelas não eram nem para estar lá, não eram nem para existir favelas. As favelas estão lá por falta de atitude do poder público, por falta de mostrar serviço do poder público. O poder público era para, na hora que começar uma invasão, na hora que começar a levantar barraco no lugar, o poder público era para chegar e dizer, aqui não pode, onde está o projeto, onde está a autorização para a construção disso, e realmente não deixar fazer, não permitir fazer. O problema é que no Brasil, as pessoas vão tomando conta dos lugares, vão tomando conta dos espaços, e as autoridades vão fingindo que aquilo não está acontecendo. E essa semana eu escutei no rádio algo realmente que me deixou pasmo. Em frente ao aeroporto internacional de Fortaleza, eu escuto muito a minha cidade natal, então eu escuto muito as rádios de Fortaleza, até para me inteirar, e em frente ao aeroporto internacional Pinto Martins, em Fortaleza, está sendo construída uma favela. Existe um terreno lá, e esse terreno foi invadido por pessoas, e as pessoas começaram a construir barracos, começaram a construir casas, começaram a fazer vielas, ruelas, enfim. E aí, o que acontece? Essas pessoas vão começando a construir isso, e as autoridades vão fingindo-se de mortas. Depois, quando esse negócio estiver do tamanho de uma mini cidade, que já estiver tudo implantado, para tirar essas pessoas de lá, vai ser um parto. Porque simplesmente elas não vão querer sair. Mas, se no momento em que elas estão começando a fazer, se o poder público chega lá e diz, isso que você está fazendo, não pode. Eu entendo que existe uma deficiência de moradias, eu entendo que existe um problema sério social no Brasil, tudo isso é verdade, mas a solução não é invadir terrenos e construir favelas. Fazendo isso, o problema social só aumenta. A solução para isso seria, de novo, voto distrital, os vereadores serem escolhidos por regiões da cidade, e esses vereadores, então, desenvolver projetos inteligentes, para que as pessoas possam ter onde morar, para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida aceitável nas regiões em que elas vivem. O Richard on Games postou um comentário sugerindo que eu fizesse um vídeo mostrando a minha casa, a minha família, meu trabalho, meu carro, enfim, falando as coisas da minha vida pessoal. Com todo respeito, Richard, me desculpa, mas esse realmente não é o objetivo desse canal. Não quero de maneira nenhuma expor a minha vida pessoal na internet. Eu abri uma exceção uma vez apenas no vídeo de imigração, quando eu falei um pouco sobre o meu trabalho, como foi que eu vim parar no Canadá. O objetivo do canal é mostrar as coisas no Brasil que precisam ser consertadas, mostrando as coisas aqui no Canadá, como são feitas, como acontece. Não condeno pessoas que fazem isso na internet, de mostrar suas vidas pessoais, de falar sobre os problemas que tem, sobre o trabalho, enfim. Não estou aqui para condenar quem quer que seja, mas apenas esse não é o objetivo desse canal. Tá bom? Espero que você entenda, que você não fique chateado comigo. O Igor postou um comentário perguntando como é que funciona essa questão dos ilegais aqui no Canadá. A vida de ilegal aqui não é fácil. Eu conheci uma pessoa, uma família, aliás, que morava nos Estados Unidos. Então, eles vieram para o Canadá e chegando aqui aplicaram para refúgio, como se estivessem fugindo de um país onde existe uma guerra civil, um problema, um conflito sério envolvendo grande parte da população. Eu quero dizer para vocês que o Canadá é um país aberto para receber refugiados políticos. Nós temos aqui várias pessoas que foram recebidas, que vieram da África, daquelas regiões de extremo conflito, extrema violência, da Colômbia também. Mas o Brasil não é um país que está em guerra. É verdade que existe uma violência grande por parte de marginais, de bandidos, mas não chega a ser uma guerra civil. Então, esqueça esse negócio de aplicar para o refúgio para ficar no Canadá. Isso não funciona, porque eles vão investigar a situação no Brasil e vão ver que isso que você está falando não se aplica. Enfim, essa família veio para cá e aplicou para refúgio e aconteceu isso, as autoridades foram investigar e viram que não tinha nada a ver e negaram para eles. Então, eles receberam a carta de deportação, tiveram que deixar o país. E é algo realmente muito triste, porque você vê que pessoas que estão aqui, que, sei lá, que investiram, que gastaram dinheiro, que montaram casas, que montaram tudo, de repente, sejam obrigadas a deixar tudo e ir embora sem praticamente nada. Isso é realmente muito triste. As pessoas que vivem aqui de forma ilegal, é difícil para conseguir carteira de motorista. Em Toronto se consegue, mas aqui não se consegue carteira de motorista facilmente. Então, é realmente uma situação que eu não aconselho de forma nenhuma você imigrar de forma ilegal, nem para o Canadá, nem para qualquer outro país do mundo. E é isso aí, galera. Nós temos vários comentários ainda, não dá para responder a todos. e a gente vai tentar, à medida do possível, nos próximos vídeos, responder um pouco dos comentários e a gente vai, então, continuando com esse trabalho, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau.